Semana de Rivengo o treino é mais puxado e as nuvens carregadas que tem acompanhado o time principal não estão com o sub-19 do Flamengo. O time está na zona de classificação com 5 pontos ganhos e os jogadores do mais querido do Piauí sabem que para irem a copinha tem que continuar com muito trabalho. A gente vem treinando forte, treinando firme essa semana para que nesse clássico, um clássico bom de jogar, vem treinando firme junto com a rapaziada e a gente está preparado para ir para cima do River. Um trabalho mais tático, finalização para que a gente possa marcar gol e não pegar. Com o jogo do Timor que a gente fez, ele é um serviço de aprendizado para a gente errar menos e acertar mais, erremos alguma finalização, deixamos de ganhar o jogo. Mas esse jogo contra o River é um jogo de detalhes, quem errar menos vai ganhar. A gente vai respeitar o adversário, só que a gente vai com o foco da vitória, porque a gente está trabalhando muito, vem trabalhando durante a semana, mas a gente vai respeitar muito o River. Claro, é um clássico, todo mundo gosta de clássico, a gente vai para cima do River, mas sempre respeitando e se Deus quiser a gente vai sair com a vitória. A gente está trabalhando forte aqui, o professor está botando uma semana muito forte de treinamento, a gente sabe que é um clássico, mas a gente tem em mente que o nosso time é bem, o nosso time é forte, apesar das críticas que tem do profe não estar indo bem esse ano, mas a gente vai tentar fazer um bom jogo, que é um clássico e a gente vai entrar com tudo aí nesse campeonato para ser campeão, para ir para a Copinha. O time já tem o desfalque certo, o atacante Paulo, que cumpre suspensão. Pena que eu não vou estar, que eu fui expulso, mas queria muito estar lá para ajudar a equipe, tem que ganhar para ver se classifica, ficar na torcida por eles, que eles possam ganhar, nós possamos conquistar essa vaga para ir para os juniores. Porém, o atacante Cassiano, Cassigol, vai estar em campo no Rivengo. É, graças a Deus estamos fazendo um bom jogo, aí vamos com esse clássico contra o Riven, com tudo aí, estamos trabalhando forte, fé em Deus dar tudo certo aí, não classificar para ir para a semifinal. O time está unido, o time está coeso e determinado, né? Está, está, estamos trabalhando forte, unido, aqui é uma família, nós temos aqui. Se o River tem Maradona, o Flamengo tem Batistinha, treinador do Sub-19 e também jogador que foi destaque nacional. É uma postura de time que quer vencer, porque para a gente o interesse maior é de que a gente consiga uma vitória, porque a nossa saída é essa para a gente chegar sem final. Não tem outra alternativa, eu não sei buscar os três pontos. O que é que você passa de experiência como um atleta vencedor, um jogador reconhecido nacionalmente para essa garotada? A gente passa um pouco da experiência da gente, algumas coisas vividas, né, umas experiências boas, outras ruins. Para que eles possam ter um amadurecimento, ter uma noção do que é ser um atleta de futebol, eu falo para eles que a cimentura tem que ter a superação, a humildade para ir buscar os seus espaços.